O Marcelo tem um recado. Tenta a sua sorte, porque eu quero dar esse milhão de qualquer maneira. E pra levar essa dinheirama, quem vai dar aquela força? Meridiana Freitas, biquíni cavadão. E quanto mais fujo, pareço ficar no mesmo início. Mega Senha Bombril, neste sábado 11 da noite. Tenta a sua sorte.